Eu lamentei muito, muito que na Serra Gaúcha, vejando que eu nasci, vivi, namorei, aprendi muito, que tem acontecido esse episódio de discriminação com um dos juízes considerados o melhor do Brasil, mas nem que não fosse, nem que fosse o pior, mas ele é considerado o melhor do Brasil, por um grupo minoritário, que não representa a cidade de Bento, não representa a Serra e muito menos o povo gaúcho. Eu acho uma atitude covarde, irresponsável, que deixa numa situação delicada grande parte do povo do Rio Grande, porque os outros não entendem como é que num povo que tem o único senador negro eleito no Brasil, como disse a presidenta, inclusive, quando esteve agora na festa da uva, tem um procedimento como esse. Eu lamento muito isso e eu acho que o processo deve ser feito mesmo. O juiz deve encaminhar o processo, é crime inafiançável e não prescreve.